Uma vida vivida. A todo limite em Auschwitz, onde cada momento a luta por uma esperança, onde nada mais existe. Vivendo cada dia, buscando um sentido, onde já sentido, nenhum mais se faz. Vagões carregados, mortos vivos, vivos entre os mortos, transportados como animais. Enfileirados, sem saber qual seu destino final. Sorteados, depenados, despidos, escalpados. Ainda como animais. Jogados a sortes, muitos lá mesmo se encontram com a morte. Nesta louca utopia, a busca de uma supremacia, de uma raça. Deixem a fumaça, os denunciam assassinato, os termine em massa. Na desgraça retratada, em uma liberdade escassa. Corpos em carcaças, mudos sobre a mordaça. A maldade é sem tamanho. A imagem forte, onde nada, nada para conter a fome. Até brincam com serem deuses. Dissecam corpos, buscam na genética a raça única. Pensamentos malignos, como Grobel. Dizendo que ainda era digno de um prêmio Nobel. Será que nosso âmago somos todos iguais? Apartheid, holocausto, alcatraz ou mais? Entre a cura e a doença, entre a guerra e a paz. Entre a camaradagem ou a câmara de gás. O ser humano é capaz de ser bom ou mal. Nós devemos fazer nossa escolha pessoal. Lembre-se, sempre há a escolha a se fazer. Ou lute ou permaneça no luto. Ou mude ou fique mudo. Ame ou odeie. Perdoe ou se vingue. Mate, lute, xingue. Ou seja, Martin Luther King. Amoroso ou amoral. Generoso ou general. Essa é a nossa responsabilidade. Afinal, há sempre uma possibilidade. Do bem ou do mal. Nós decidimos. Essa é a nossa escolha pessoal. Morreram no holocausto 5 milhões e 900 mil judeus. Foram 3 milhões de prisioneiros de guerras que morreram. 2 milhões de poloneses. Ciganos, 1 milhão e 500 mil. A gente não pode deixar. Mas vamos ver. Arroba e 500 mil. Amém.